Raspilec, sua sorte chegou, raspou, achou, ganhou. Raspilec, teve gente ganhando prêmio por apenas 2 reais, teve carro, moto e muito mais. Teve o ganhador Francisco Onofre Pereira Neto de Messejana, que levou uma CG 160 Start novinha. Teve ainda a ganhadora Francisca da Chaga Santana da Parangaba, que levou um Fiat Mobi zerinho. Raspilec, é raspar, achar e ganhar.